Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orunhe e Ira saem da sala, ignorando as palavras repugnantes de sua mãe. Ira fica muito surpresa. Ira fica muito surpresa com o que houve de Afif sobre si mesma. Não é o que ele esperava e isso o deixa muito triste. Afif ainda vê Ira como uma escrava. O que vai acontecer agora? Afif observa Ira e Orun saindo da sala de mãos dadas. E isso não pode fazer sentido para seu filho. Ira e Orun realmente terão um filho? Uma nova era está começando para Ira. Ira confia em seus sentimentos. Orun não quer mais dormir longe dela. Ele quer dormir com ela e imediatamente vai até ela. E Orun se aconchega ao lado dele enquanto dorme. Orun continua seu sono profundo. Ele ficará muito feliz ao ver a mulher que ama ao seu lado? Orun ficará surpreso? O que ele dirá a Ira? Ira diz, mesmo que não me lembre, sinto você agora, Orun. Você não é um estranho, ele me diz. Orun também continua dormindo. Ira se aproxima dele. Ira não quer ir embora porque encontrou seu verdadeiro marido. Ira realmente quer aproveitar seu casamento de verdade com ele. Orun, você não é um estranho para mim. Ele diz que sinto minha felicidade ao seu lado. Te amo muito. Ele agora aprende a não confiar em ninguém de casa. Ele sabe que Musa pensa no bem-estar de Ira em todas as circunstâncias. Musa é alguém que fica feliz quando Orun e Ira estão felizes. Mas ele ainda quer ficar sozinho com Orun. É por isso que comem sozinhos. Orun diz, quero me casar e me reunir com você. Ele atrai Ira para mais perto dele. Ele diz para não se preocupar. O circassiano sabe esperar. Agora Orun quer estar com Ira e devolver o fogo. Orun se esforça muito nisso. Ira tem vergonha dele. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Os preparativos para o casamento de Ira e Orun continuam a todo vapor. Orun está animado para o grande dia. Ira faz cursos para evitar a desgraça de Afif. Aprende dança e tenta com todo o esforço fazer tudo o que é necessário. O importante para Orun é que nada de ruim aconteceu naquele dia e todos os seus desejos foram realizados por Ira. A verdadeira felicidade é um dia em que ambos estão felizes. Ele diz que tudo será como desejamos. Ele diz o que é esse jogo de casamento. Ira também não é alguém de quem você desenharia um retrato. Nusa ama que nem e não quer se casar com mais ninguém. E dá as explicações necessárias a todos que estão contra eles. Ele está focado em seu próprio casamento. Sem saber do casamento de Ira e Orun. Ira conhece essa pessoa. Se Angir de Mira ele chega à mansão. Este homem está apaixonado por Ira. Ele tem planos traiçoeiros para o casamento. Ele encontra Ira e diz Ira. Eu sou Ira. O homem diz Se Angir de Mira ele e olha para ele com admiração. Orun também os observa de longe. Ele vai até ele. Seu irmão também vai. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orun e Ira saem da sala, ignorando as palavras repugnantes de sua mãe. Ira fica muito surpresa. Ira fica muito surpresa com o que houve de Afif sobre si mesma. Não é o que ele esperava e isso o deixa muito triste. Afif ainda vê Ira como uma escrava. O que vai acontecer agora? Afif observa Ira e Orun saindo da sala de mãos dadas. E isso não pode fazer sentido para seu filho. Ira e Orun realmente terão um filho? Uma nova era está começando para Ira. Ira confia em seus sentimentos. Orun não quer mais dormir longe dela. Ele quer dormir com ela e imediatamente vai até ela. E Orun se aconchega ao lado dele enquanto dorme. Orun continua seu sono profundo. Ele ficará muito feliz ao ver a mulher que ama ao seu lado? Orun ficará surpreso? O que ele dirá a Ira? Ira diz, mesmo que não me lembre, sinto você agora, Orun. Você não é um estranho, ele me diz. Orun também continua dormindo. Ira se aproxima dele. Ira não quer ir embora porque encontrou seu verdadeiro marido. Ira realmente quer aproveitar seu casamento de verdade com ele. Orun, você não é um estranho para mim. Ele diz que sinto minha felicidade ao seu lado. Te amo muito. Ele agora aprende a não confiar em ninguém de casa. Ele sabe que Musa pensa no bem-estar de Ira em todas as circunstâncias. Musa é alguém que fica feliz quando Orun e Ira estão felizes. Mas ele ainda quer ficar sozinho com Orun. É por isso que comem sozinhos. Orun diz, quero me casar e me reunir com você. Ele atrai Ira para mais perto dele. Ele diz para não se preocupar. O circassiano sabe esperar. Agora Orun quer estar com Ira e devolver o fogo. Orun se esforça muito nisso. Ira tem vergonha dele. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. E não se esqueça de nos apoiar.